Olá pessoal, tudo bem? Desculpem o vídeo novamente, muito rápido, sem produção nenhuma, mas é que eu precisava, eu preciso agradecer as pessoas que estão me ajudando em relação àqueles e-mails que o vírus, enfim, não sei quem, enviou ontem o meu nome com fotos de nudez e aí eu fiz o vídeo ontem mesmo e pedi que compartilhassem, que me ajudassem a divulgar pra falar pras pessoas que jamais eu faria uma coisa dessas e aí as pessoas me ajudaram. Então, desculpem assim eu não falar o nome de cada uma das pessoas que está me ajudando, porque daí eu vou esquecer alguém, são muitas pessoas. Muito obrigada mesmo, fiz ontem assim num momento de desespero e postei o vídeo sem editar, esse aqui também eu não vou editar, mas é pra agradecer mesmo, tá? De verdade, gente. Por favor, quem vê esse vídeo e não tá entendendo nada, de repente recebeu o e-mail em meu nome com algumas fotos assim de nudez, jamais acredite que foi o que enviei, porque foi um vírus, tá? Que se instalou no meu e-mail e enviou os e-mails, então... Mas eu já tô usando o meu e-mail, é o mesmo, já tá tudo certo, fiz ocorrência, tomei todas as providências. Eu quero deixar mesmo meu muito obrigada a todas as pessoas, tá? Que estão me dando a mão. Muito obrigada de verdade, gente. Fiquem com Deus. Obrigada.